E do lado do Corinthians, a partida dessa noite é uma ótima chance dos jogadores reservas mostrarem ao técnico Tite porque merecem aquela vaguinha entre os titulares. A reportagem é do Fernando Gavini. O Corinthians vai se dar ao luxo de jogar com um time quase todo reserva nesta quarta-feira contra a Ponte Preta na Arena de Tate. Dos titulares da vitória contra o Ituano estarão em campo Cássio e Iago. Além deles, Rodriguinho, que se recuperou de uma lesão muscular, está de volta à equipe. O resto do time será inteiro reserva. Edilson entra na lateral direita, Wilson na zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda. No meio campo vão jogar Williams, Alain Mineiro, Danilo e Romero. No ataque, Luciano terá mais uma chance. Estou voltando agora, fiquei muito tempo afastado, mas agora estou pegando o ritmo de novo. Então estou bem tranquilo. Quando chegar a minha vez, minha oportunidade, vou agarrar e não soltar mais. O descanso aos titulares visa colocar força total nos duelos que o Corinthians terá pela frente a partir de domingo. Primeiro o clássico contra o desesperado Palmeiras no Pacaembu. E semana que vem o importante confronto contra o Santa Fé, cuja vitória dará ao timão a classificação antecipada na Libertadores. Por outro lado, o mistão corintiano cria um desequilíbrio no estadual. Nas últimas cinco rodadas do Paulistão, os times do grupo do Timão enfrentam os da chave do Palmeiras. A gente não pode ficar se preocupando com o adversário, né? Eu acho que, como eu falei agora há pouco, é manter o nosso ritmo, entrar dentro de campo buscando a vitória sempre. E esquecer o que os outros clubes estão passando, manter o foco no Corinthians. A gente tem que olhar para a gente, tem que esquecer rivais. Todos os jogos que o Corinthians entra, entra para vencer. Em questão de prejudicar alguém, a gente não pensa nisso. Não vai ter corpo mole. A escalação dos reservas não significa que o time vai perder para a ponte e assim prejudicar o rival. Os reservas do Timão querem sim mostrar serviço para a Tite e provar ao técnico que podem ser titulares. Todo jogo que a gente entra assim, a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Eu acho que não só ele está vendo, como muitas pessoas estão vendo, que a equipe que está entrando está dando conta do recado. A gente está bem treinado, sabe o que tem que fazer e é ir para o jogo quarta-feira. A gente tem que pensar sempre no próximo jogo. A partir de quinta-feira a gente pensa no clássico. E todos os jogadores que têm oportunidades esperam se desempenhar ao máximo para, quem sabe, no outro jogo poder jogar titular. Acho que com a gente não vai ser diferente, mas sempre pensando em ajudar o Corinthians. Acho que é o mais importante. Obrigado por assistir. Obrigado.